Vamos nessa, vamos curtir junto São Paulo e Fluminense, vem o André Silva, o São Paulo tenta o cruzamento na área, afastou esquisito, forte esquisito pra trás, Marquinhos tentou evitar, mas virou escanteio, virou escanteio pra equipe do São Paulo, aí o ensaiada, a triangulação rápida vai sobrar com o Alisson, arriscou Fábio, primeira chegada aí do São Paulo a gol, e pop ou Marquinhos, vem o São Paulo, cruzamento na área, a bola passou, o Nestor tava impedido já, o Nestor já tava impedido aí, quem pegou o impedimento foi o assistente 2, o Emerson Ricardo, mas o Marquinhos já dando um mole aí, aí o Arboleda se afastou, nos pés do Lima, epa, falta, o Lima sofre a falta, e a falta é pro Fluminense, eu ouviu aí o apito do Taronco, João Arias, cobrança direta, Rafael, escapou, escapou o Marquinhos, tenta disparar, ganha a falta, ele foi agarrado e ganhou a falta, é uma tática né, já, eu não sei se eu digo que já, o Vasco venceu a vitória por 2x1, esses foram os jogos até aqui, a gente teve Inter e Juventude, além de Galo e Grêmio adiado, por conta, é claro como eu falei, já expliquei a situação da tragédia ambiental que vive o Rio Grande do Sul, outro jogo foi adiado, Criciúma e Cuiabá, o Cuiabá tava nas semifinais da Copa Verde, foi eliminado inclusive, caiu pelo Vila Nova, Copa Verde, competição regional do Brasil né, tem esse nome por quê, faz referência a Floresta Amazônica, já que reúne aí os times do Centro-Oeste e do Norte, já que recebeu também times do Espírito Santo, pequeno, abriu com o Lima, na área sensacional, também tem por ali o Juan, prefiro o Luciano, ajeitou com o André Silva, engatilhou o André Fábio, contra-ataque quase fatal do São Paulo, de novo aí ó, pra incendiar a galera, mexeu, botou na área, vai sobrar, acabou isolando, acabou isolando aí na finalização, mas cara, quase, tudo que afastar de qualquer jeito o Alan Franco, mas deu passegado, a tentativa de encobrir não saiu legal, agora os dois times errando, ficado na Libertadores e o Fluminense encaminhando a classificação, e aí Fábio, deu presente, deu presentaço, Fábio de novo no rebote, Fábio de novo, impressionante, o Juan cara a cara deu, já abriu essa bola, bobadilha, tentou na área, pro Juan, mais uma chegada boa aí do São Paulo, dessa vez não foi com falha defensiva de ninguém, foi com bola em jogo, o Juan disparou, teve a dividida, dá falta, dá falta aí do Manuel, toma cartão também o Manuel, os jogadores do Fluminense se cercam rápido, hoje, o Daronco distribuindo cartões, vamos ver de novo, o Manuel com o Juan, vem a cobrança, Nestor, tentou botar na área, o arboleta escorou, tira, já tinha impedimento marcado, apareceu o Cauã Elias, de novo pra você, ah, imagens ao vivo de novo, voltamos, falta pro São Paulo, tentou na área, o Alan Franco chegou, ainda bem que a gente voltou antes, porque cara, olha essa chegada aí do Alan Franco, será que, Cauã Elias, ganha pro Flu, olha o Cauã, ajeitou pro Queno, tentou na área, gol do Fluminense, e é de Gueno, pra explodir a torcida, tricoloco no Morumbis, o jogo ainda pela frente, olha o Fábio, olha o Fábio, ele não pode pegar com a mão, insistiu o Juan, ajeitou o volta aberto, gol do São Paulo, e é de Bobadilha, pra empatar o jogo no Morumbis, explodir a toxinha da tricolor, mais uma bobeada, e rapaz, Luciano e Diniz discutindo, agora chega ali o Felipe Mello pra paz igual, é porque rolou uma troca de gentilezas entre os dois, e agora o tempo fechou, o Alexander chegou pra briga também, tempo fechou no Morumbis, vai continuar a discussão dos dois, ninguém quer levar desaforo pra casa não, o Marcelo chegou, Felipe Mello também mais uma vez pra paz igual a situação, chega o pessoal, o Luciano vai receber o cartão pela confusão, e o Diniz vai ser expulso? o Diniz vai ser expulso, então, pelo que eu, então, o que o Daronco faz, confirma que eu tinha tido de suspeita, o Diniz, e olha lá, pelo que eu entendi, o Diniz leva a pior por ter começado a confusão, por ter supostamente xingado ali o Luciano, começa o segundo tempo do Morumbi, ele queria Rodrigo Nestor, devolveu pro Juan, ainda Juan não teve como chutar pro gol, porque ele foi desequilibrado, ele vai reclamar de pênaltis, mas ele tava na jogada, só se teve algo aí, que olha pra ele Diogo, foi pro cruzamento, buscava o John Kennedy, a bola passou, emendou pra fora, o John Arias tentou uma emendada, que seria espetacular, vamos ver aí de novo, ó, jogada legal, Rodrigo Nestor, pro Igor, posição é legal, e a bola é pro Marquinhos, vai ele, Marquinhos, tá na área Marquinhos, intercepta, intercepta bem o Alan Franco, pra salvar e botar pra escanteio, Marquinhos voltando pro jogo, será que isso é contra-ataque aí do São Paulo? Saiu não, tem que ser também o Alex, o Alexander, e ele parou depois ali, e vai tomar cartão, né, cartão pro Alexander, pelo anti-jogo, amarelinho pra ele, roubadilho empatou, contra-ataque aí do Flu com o Alexander, ganha a falta, ganha a falta, Alexander, e aí vai ter cartão pro Igor Vinícius, mano, olha pra quem vem a bola, intercepta Felipe Andrade, apareceu Felipe Andrade pra cortar e a bola vai pra escanteio, era pro Juan, aquela bola, o Luciano também tava com uma opção, de novo pra você o lance aí, ó, com o Botafogo principalmente, ó o Lima, pra arrumar a bagunça, e perdeu a bola, tem opção pra trás, gol, do São Paulo, ela é implacável, a lei do ex é implacável, Luciano, pra virar, ó, ele vai olhar na televisão, vai, ele vai olhar, é o Tarom que vai olhar no VAR, pra saber se o gol vai ser, vamos ouvir, após revisão, falta do jogador, decisão final, falta, tá aí, então volta lá no placar, tá 2x1 do São Paulo, pode tirar um lá, o gol do Luciano não valeu, após o passegado, avança pro Ferreira, John Arias, John Arias surgiu, não sei da onde ali, e a cara que ele faz é essa, porque a jogada tá errada, na jogada característica, vamos pra cobrança, a meia-altura, o Ferreira desviou, cara a cara, gol, do São Paulo, e a de Arboleda, o zagueiro se aproveitou e como um centroavante ele vira o jogo, o São Paulo faz 2x1 no Morumbi, pra você ver de novo, Terence, tenta botar na área, subiu a bolha e dá pra afastar, Marcelo, rapaz, que isso, ia ser um golaço.